Vamos cantar juntos. Ele se entregou na cruz. Naquela cruz se entregou. O meu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou sua glória e morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre Ti, pecado e dor. Em Seu amor te ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre Ti, pecado e dor. Venceu a morte ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Jesus, Filho de Deus, deixou sua glória e morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Deus, Filho de Deus, Filho de Deus. Seja exaltado, reclamecido. Seu nome é santo, poderoso é. Deus, Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus. Cante mais forte. Deixou sua glória e morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia, Senhor.